Amigo locutor, ouça bem o que eu lhe digo Pra mulher que mais eu amo Não só da Banda Encantos, mas de todas as bandas do segmento de baile Tenho certeza que a sua banda é predileta, tá no canal dele Tem vídeo, tem publicações, tem muita coisa bacana Bastante entretenimento aí pra você, tá bom? Então é isso aí, gente Siga ele em todas as suas redes sociais E siga a gente também da Banda Encantos É Banda Encantos de Vacaria Um forte abraço e a gente se vê por aí Amigo locutor, fala aí no rádio Que eu tô apaixonado Quero ter ela comigo